Salve salve torcida palmeirense, hoje eu trago mais uma notícia quentinha do nosso verdão, fique até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa incrível pra você, vamos à notícia. O Palmeiras começou os preparativos para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista na manhã desta segunda-feira. O goleiro Everton e o meia Danilo são dúvidas contra o São Paulo. O elenco, liderado por Abel Ferreira, esteve esta segunda-feira na Academia de Futebol, quem jogou mais de 45 minutos contra o Red Bull Bragantino no sábado participou de atividades de recuperação física. Outros jogadores entram em campo para treinamento técnico, reforçados por atletas da equipe sub-20. O Palmeiras não teve atletas suspensos no primeiro jogo ou que recebesse dois cartões amarelos, mas há dúvidas sobre a definição de um time titular. O Everton foi cortado pelo Brasil no último domingo com uma lesão na mão esquerda e será reavaliado pelo departamento médico palmeirense. Danilo que perdeu o sábado com uma lesão na coxa esquerda depende de sua evolução para voltar ao time. Caso os dois atletas não estejam disponíveis na quarta-feira, Abel Ferreira deverá manter Marcelo Lomba e Jailson em campo. O Verdão é dono da melhor campanha geral do Campeonato Paulista e o único time invicto na competição. O primeiro jogo será disputado no Morumbi na quarta-feira e no Allianz Parque no domingo. Bom, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Verdão, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Ah, e lembra que eu falei que tinha uma surpresa no final do vídeo? Ela é exclusiva pra você que tá desempregado, ou pra quem tá querendo fazer uma renda extra em casa, usando apenas o seu celular ou computador. Tudo isso com futebol. Quer saber como? É só clicar no primeiro link aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!